Olá, meus amigos que estão inscritos, meus amigos que estão inscritos no canal no YouTube, muito prazer, eu me chamo Osnilmar. Gente, como vocês puderam ver aí no começo do vídeo, nós íamos hoje fazer uma visita aqui no centro de Teresina, capital do estado do Piauí. Por quê? Depois dessa pandemia do coronavírus, as pessoas conseguiram ganhar essa chance de ficar resguardadas em casa durante essa quarentena. Então, para nossa curiosidade, nós íamos ver aqui no centro de Teresina como está a movimentação. Você vê nas imagens aí pouca movimentação, as pessoas estão resguardadas depois que surgiu essa pandemia do coronavírus. Aqui ao meu fundo, nós estamos no Teatro 4 de Setembro, um dos principais cartões postais aqui de Teresina. E nós íamos hoje captar essas imagens para você. Eu espero que você goste do vídeo e você acompanhe um pouco da trajetória de todo esse percurso que nós estamos fazendo. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like e também o seu comentário. E se decidir, compartilhe nas redes sociais. Vem comigo? Vamos saber mais um pouco sobre como anda a movimentação em Teresina depois dessa pandemia que assustou todo mundo e principalmente o Brasil e mais precisamente Teresina aqui no estado do Piauí. Transcrição e Legendas por Querida Criança Nós estamos agora na Avenida Frei Serafim, uma das principais avenidas que ligam Zona Leste e Zona Sul ao centro da cidade ou vice-versa. Aqui também a movimentação caiu muito. Nós estamos agora nesse momento aqui na Avenida Frei Serafim, onde é um pouco estranho até depois dessa movimentação, depois que surgiu essa pandemia do coronavírus. Vamos acompanhar trazendo mais imagens de alguns pontos aqui do centro da cidade. Então, vamos lá. Bom, meus amigos, esse é o vídeo que eu trouxe para vocês hoje, reforçando aqui a tese de que você também se proteja. Eu não estou usando máscara, porque a máscara não necessariamente você tem que estar usando sem ter o sintoma ou sem estar gripado. Então, nós íamos hoje gravar esse vídeo. Espero que você se proteja, possa curtir com sua família em casa, assistindo os nossos vídeos também se preferir. Não só os nossos vídeos, mas também como outros conteúdos aqui que tem na internet e também na TV aberta e fechada do nosso país. Muito obrigado a todos pela audiência. Nós vamos conseguir vencer essa batalha. Eu e você somos muito mais fortes. Um abraço do seu amigo Osnumar e até o nosso próximo vídeo. Um abraço do seu amigo Osnumar e até o nosso próximo vídeo.